Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim com mais um vídeo de resenha pra vocês. Eu tô vendo que vocês estão gostando das resenhas que eu posto aqui no canal, que também é uma forma de compartilhar aí com vocês se o produto é legal, se vale a pena. Eu antes sempre de comprar um produto, eu pesquiso na internet pra ver aí os pontos positivos, os pontos a melhorar referente à marca. Então eu trouxe uma resenha pra vocês hoje que vocês estão me pedindo muito, que é do meu liquidificador amarelo da Cadence. Ele é lindo, né? Então vamos ver se vale a pena realmente comprar e investir. Eu já fiz vários vídeos de resenha aqui no canal, eu tenho toda a coleção da Cadence, então se tem algum vídeo, algum produto que vocês querem resenha, é só deixar aqui nos comentários que com certeza eu vou fazer pra vocês. E mais importante ainda, gente, já aproveita e já se inscreve aqui no canal pra que você não perca mais nenhum vídeo, inclusive as resenhas aí dos produtos que vocês pedem. E deixa seu like aí do amor que com certeza vai me ajudar bastante. E se você gosta desse tipo de vídeo e quer saber se vale a pena ou não comprar esse liquidificador, fique aqui comigo. Que é o meu liquidificador, eu optei na cor amarela, mas você também pode comprar na opção verde, água, roxo ou vermelho, tá? Também tem essas opções. Eu quis amarelo, porque como vocês podem perceber, tudo aqui da minha cozinha é amarelo. Mas o foco hoje é o liquidificador. Ele tem esse copo de 1,50 litro, o que eu acho assim, um tamanho até legal, o suficiente pra o que a gente precisa. Ele tem 4 velocidades. Eu vou mostrar pra vocês. Então, nós temos 4 velocidades aqui, a velocidade 1, 2, 3 e 4, e também a opção pulsar, que é uma opção que eu uso também bastante pra fazer a higienização dele, que é o que eu faço. Depois que eu utilizo, eu encho ele de água, mais ou menos até 1 litro, coloco um pouco de detergente e bato um pouquinho na opção pulsar, e aí facilita bastante na hora de lavar ele, de higienizar. Então, são essas 4 funções. Bom, agora eu vou falar pra vocês mais ou menos o que eu acho, qual que é a minha opinião sobre ele, tá? Eu tenho esse liquidificador mais ou menos há uns 4 meses. Eu comprei ele no site das americanas. Eu comprei, paguei R$99,90 mais o frete na época. Hoje eu olhei no site, ele tá saindo por R$85,00 mais o frete, dependendo da sua região. Vale a pena? Pra mim, valeu, porque eu queria um liquidificador amarelo pra fazer parte aí do composê da minha cozinha. Mas eu vou ser bem sincera. Quando eu comprei, muitas pessoas me perguntaram no Instagram se valia a pena, se era legal, eu realmente me arrependi da compra. Porque ele era muito fraquinho, gente. Pra vocês terem noção, ele não batia nenhuma vitamina de banana. Então eu batia, deixava batendo, vai uns 2 minutos, e quando eu ia ver a vitamina, ainda estava com pedaços de banana. Então, o que pra mim era muito decepcionante. Então, como a intenção era ter um liquidificador amarelo, enfim, talvez isso não me dê o certo arrependimento de ter pago até que um pouco caro. Porque 100 reais hoje é dinheiro, dá pra fazer bastante coisa. Mas, o que eu percebi? Eu preferi usar bastante ele pra poder trazer uma resenha pra vocês exatamente se vale a pena ou não. Eu não sei se é o caso de todo mundo, tá? Com o tempo, ele foi melhorando. Eu não sei se ele... A engrenagem dele foi pegando mais força e tal. Então, melhorou bastante. Então, hoje, eu posso fazer qualquer tipo de receita que ele bate tudo. Uma prova é o que eu vou fazer pra vocês daqui a pouco pra mostrar realmente que ele tá funcionando. Ele é um liquidificador super potente? Não, ele não é muito potente. Se você está comprando com a intenção de ter um produto super potente, que vai fazer receitas mirabolantes, não é. Ele é bem pra uso doméstico mesmo, assim, pra aquela coisa que você bate um suco, bate uma vitamina, ora uma receita de bolo aí, ele cumpre realmente o que se propõe a fazer. Porque ele tem uma potência de 350 watts, o que é uma potência bem fraca. Mas, se você tá procurando beleza, ele é o seu liquidificador, porque ele fica muito bonito. O designer dele, assim, por ser simples, é um designer bonito, é um designer que chama atenção e combina com todo o composê da minha cozinha. Então, pra mim, isso foi importante. Foi um dos pontos aí que eu quis aqui na cozinha. Mas, no quesito potência, ele não é muito potente. Ele gasta aí de 35 a kilowatts hora, tá? Então, esse é o gasto dele. Creio que não seja muito forte. E uma liquidificadora não é uma coisa que a gente vai ficar usando sempre, toda hora ou todo dia. Então, não é nada que eu senti diferença aí na minha conta de luz, que fez diferença. Então, assim, hoje, no primeiro mês que eu comprei, eu me arrependi, né? Me arrependi no quesito uso. Então, se um liquidificador, pra mim, não bate nenhuma vitamina de banana, desculpa, ele não serve. Pra mim, ele era uma porcaria. E muitas pessoas me perguntaram no Instagram e eu fui sincera. Olha, se você tá comprando por qualidade, não compra, porque ele é muito ruim. Mas, com o decorrer do tempo, ele foi ficando bom. Tá? Então, hoje, ele supre total as minhas necessidades. Talvez, se eu quisesse algo muito mais potente, eu teria que comprar, com certeza, um outro liquidificador. ele não é indicado, né? Pra algo muito mirabolante. Mas, hoje, ele supre sim a minha necessidade. Então, assim, se eu fosse comprar com a qualidade que ele tem hoje, eu pagaria tranquilamente os 100 reais que eu paguei por ele. Então, pra mim, tá super tranquilo. E, além do mais, ele é muito lindo, vale a pena, né? Então, eu vou fazer pra vocês uma receita de suco de maracujá com ele. Mas, não é um suco de maracujá simples. São aquelas polpas de maracujá que vem congelada. Então, pra vocês terem uma noção, porque ela vem em formato de gelo. Então, dá pra ter uma noção certinho se ele funciona ou não. Então, vem comigo. Já tô aqui com a polpa de maracujá. Então, é esse tipo de polpinha, assim, ó. Que vem congelada, tá? Então, eu já lavei, já higienizei aqui a embalagem. Eu corto assim e coloco normal, tá? Como eu faço todo dia. Opa! Aqui, tiro do saquinho. Vou colocar aqui um litro de água. E vou colocar aqui o açúcar a gosto porque, afinal de contas, isso não é um vídeo de receita e sim um vídeo de demonstração no liquidificador. Ele tem essa tampinha que muita gente reclamou que fica aberto e tal. Eu não tenho o que reclamar porque, ó, você encaixa direitinho e fecha. Ela tá firme, ela tem uma leve aberturinha aqui, assim, coisa de um milímetro, sabe? Assim, ó. Mas não é algo porque, mesmo você levantando aqui, ela tá vedadinha aqui. Ela também tem esse sisteminha com esse copo que também é um copo de medidas. Então, você pode até acabar usando esse copinho pra alguma receita, alguma coisa. Então, tem aqui, ó, 30 ml e 50 ml aqui na marcação, o que ajuda bastante. Às vezes, a gente tem que colocar a medida certa. Então, você já tem dois produtos em um. Então, eu vou colocar aqui e vou começar a bater. Pra eu bater esse tipo de suco, geralmente, eu uso a potência 4. Uma outra dificuldade que eu tive com ele no início é que, assim, quando eu vai ligar na opção 1, 2 e 3, ele dá meio uma travadinha, assim, tipo, tem que dar uns toquinhos, assim. Eu não sei se era defeito do meu, mas eu já vi outras pessoas falando a mesma coisa sobre esse defeito, né? Então, é assim que funciona. Então, eu vou bater aqui pra vocês e vou mostrar como funciona, tá? Viu como fica? Ó, ele dá uns tranquinhos. Bom, gente, eu bati aqui cerca de 30 a 40 segundos. Ó. Ó, gente. Nenhum pedacinho de gelo, tá? Bateu tudo. Então, eu quis fazer esse teste com vocês da questão do suco com o gelo, porque o gelo, ele é muito duro, então, seria legal pra vocês verem realmente se ele bate. E aí, então, bater banana, tá? Outras frutas, fica até mais fácil, né? Então, tá aqui o meu suquinho de maracujá. Não tem nenhuma pedrinha, tá tudo ok, tudo certinho, já sai um suco geladinho, né? E tá super aprovado. Então, meus amores, é isso. Essa é a minha opinião sincera sobre o liquidificador da Cadence. Se você quer um liquidificador super potente, esse não é o liquidificador indicado pra você. Se você comprou agora e está insatisfeito, usa mais um pouquinho pra ver se ele melhora, porque o meu melhorou e melhorou muito, tá? E se você tinha dúvida se vale a pena ou não, na minha opinião, eu acho que vale sim, porque ele é muito bonito e supra as minhas necessidades. Então, pra mim, tá ok, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like aí pra eu saber realmente se você gostou. Deixe dúvidas aqui embaixo que com certeza eu vou responder pra vocês com muito prazer, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores, e até a próxima. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Beijo, tchau! Tchau! Tchau!